A medida do governo federal em aumentar o imposto PIS-COFIN sobre os combustíveis pegou a população de surpresa. Muitos distribuidores atualizaram os seus preços. Consequentemente, os postos seguiram a mesma linha. E o consumidor deu a sua opinião. Eu acho péssimo. Eu que sou caminhoneiro, a gente não está aguentando trabalhar com o preço que está o diesel. Com esse aumento de valor aí, pode ser que frete, alimento também tenha algum aumento. Tudo corre, tudo atrás do preço do diesel, é uma corrente. E você acha que por causa desse aumento as pessoas aí vão tender a diminuir o consumo de combustível ou não? Não, porque tem que trabalhar. Tem que trabalhar, não tem jeito. Eu, se eu não trabalhar, eu não ponho as coisas aí de casa. Infelizmente, tem que pagar. E outra coisa, os pedágios também. Você está falando de combustível, mas eu estou falando outra coisa que não tem nada a ver. Mas é o pedágio também, a gente não aguenta mais. Mas é péssimo, péssimo. O governo devia, para quem trabalha com caminhão, devia ter um subsídio. Eu acho que aí vai haver uma reviravolta, por causa que vai ter aumento no transporte e o custo vai caber a nós a pagar esse custo do alto combustível. O senhor mencionou aí, então, a população também deve ser afetada por causa dos fretes, questão de alimentação, distribuição, fica mais complicada. Sim, tudo vai alterar. Isso vai gerar custo e o custo vai sair do bolso nosso mesmo. Infelizmente, não tem como reduzir a quantidade, tem que usar o combustível? Sim, o meio de transporte hoje depende disso aí. E fora as autos também, que devem atingir também a alta do pedágio também. E o custo do frete vai ser alto também. Olha, eu acho um abuso mesmo, viu? Porque a situação do Brasil está precária, né? Nós estamos vivendo uma situação muito ruim nesse país. E aí, aumentar mais, né? O que vai fazer o pobre? A senhora tem como reduzir o consumo ou não? Vai ter que pagar esse alto valor mesmo? Se todo mundo pagar, ninguém agir, fazer nada, quem sou eu para fazer alguma coisa? Mas nós tínhamos que fazer alguma coisa, né? Está muito feia a situação. Está muito feia a situação, né? Para todo mundo. E eu trabalho com venda, dependo do combustível todos os dias, para mim trabalhar com venda, menina. Eu fechei uma loja já, por causa que o aluguel não conseguia pagar. Agora, combustível caro... E acaba que o combustível caro vai aumentar também o valor dos produtos da senhora? Vai aumentar e os outros não conseguem pagar, porque a crise no Brasil está muito exagerada. É, nenhum aumento é bem aceito, né? Mas não tem outra alternativa, né? Temos que pagar e continuar andando aí. Não tem como reduzir o consumo, né? É, tentar andar de maneira um pouco mais econômica aí, mas não tem como a gente ficar livre do combustível, né? O senhor acha que isso vai afetar todos os setores aí de frete, distribuição de alimento? O que o senhor acha? É, sempre afeta, principalmente o óleo diesel dos caminhões, né? No consumo particular de carros da gasolina, nem tanto. É, lamentável aí, mas temos que pagar esse preço aí. Não é só para o combustível, né? O mercado já subiu, né? A gente já vê nas gôndolas, assim. Isso vai prejudicar muita gente. Facilita para eles. O governo fica bem, porque volta dinheiro para os cofres, mas nós, consumidores, já estamos vendo a diferença no bolso de todo mundo, né? Como você falou, não só no abastecimento, mas a gente que é dona de casa sabe que isso reflete também lá no supermercado. Já passei no supermercado e já vi diferença tanto no hortifruti, quanto em alguns outros itens na gôndola do mercado. Isso vai fazer com que muita gente deixe de comprar outras coisas ou dificulte no transporte para a gente, que é dona de casa, e a gente sabe como que vai fazer diferença no bolso. Durante a sua viagem pela Argentina, o presidente Michel Temer foi questionado pela decisão. Ele declarou que o reajuste é para manter, em primeiro lugar, a meta fiscal estabelecida, e em segundo lugar, para segurar o crescimento nacional, e que o povo deve compreender. Empreender.